O SBT Brasil começa com a informação de que o Ministério da Saúde concluiu hoje a entrega das doses da Coronavac aos estados brasileiros e ao Distrito Federal. Agora cabe aos governadores fazer as vacinas chegarem aos municípios e nesta primeira fase cerca de 3 milhões de brasileiros serão imunizados. A mudança de última hora na logística de entrega das vacinas atrasou a chegada das doses em boa parte dos estados. Mas a vontade de começar logo a vacinação fez com que nem mesmo o horário fosse um problema. Em Belo Horizonte já era noite quando a primeira pessoa foi imunizada. Em Porto Alegre quase meia-noite quando as primeiras doses foram aplicadas. Hoje pela manhã a cena se repetiu em outras capitais. Longe de casa, há 11 meses, Lídia, enfermeira que trabalha na emergência do Hospital de Referência de Atendimento a Pacientes com Covid em Brasília, foi a primeira vacinada na capital federal. Essa vacina vai vir e vai ajudar a população, vai ajudar todas as pessoas que precisam e nos ajudar a superar tudo isso que a gente passou que não foi fácil. Em Salvador o início da vacinação foi no Hospital Irmã Dulce. Já esse indígena de 106 anos foi imunizado no abrigo onde mora em Fortaleza. Os governos estaduais agora cuidam da estratégia para levar os carregamentos de vacinas aos municípios. Em Minas Gerais, a distribuição das 500 mil doses para as 28 regionais da Secretaria de Saúde no interior do estado envolveu três helicópteros e cinco aviões. Em Ibituruna, no sul mineiro, as vacinas foram abençoadas ao chegar na cidade. Apenas o grupo prioritário da fase 1 será vacinado nesta primeira etapa e os cálculos mostram que com a quantidade de doses que o país dispõe no momento, não será possível atender a todos. Foram enviados seis milhões de doses da Coronavac para todos os estados e o Distrito Federal. Como o imunizante requer duas aplicações em um intervalo de 14 a 28 dias, as doses vão permitir a vacinação de 3 milhões de pessoas do primeiro grupo, como os profissionais de saúde, indígenas e idosos que vivem em casas de repouso, o que representa 20% dos mais de 14 milhões de pessoas incluídas só nessa primeira etapa. E para vacinar mais brasileiros, o governo federal tenta desde a semana passada importar da Índia 2 milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. O governo também espera contar nas próximas semanas com mais 4,8 milhões de imunizantes da Coronavac que foram envasados no Brasil e que agora dependem de nova autorização de uso emergencial da Anvisa.